Para os católicos, os dons do Espírito Santo são uma série de sete habilidades ou virtudes concedidas pelo Espírito Santo aos cristãos para ajudá-los a viver uma vida cristã autêntica. Esses dons são mencionados na Bíblia cristã, no Novo Testamento, em particular em Isaías 11, 2, 3 e 1 Coríntios 12, 8 ou 10. Os sete dons são Sabedoria, a capacidade de ver a realidade com os olhos de Deus e entender a verdadeira natureza das coisas. Entendimento, a habilidade de compreender as verdades da fé cristã e aplicá-las em sua vida. Conselho, a capacidade de tomar boas decisões e escolhas que são de acordo com a vontade de Deus. Fortaleza, a coragem e força interior para enfrentar dificuldades e perseguições na vida cristã. Ciência, o conhecimento profundo de Deus e sua criação, e a capacidade de usar esse conhecimento para servir os outros. Piedade, a devoção sincera a Deus e aos outros, baseada em um relacionamento pessoal com Cristo. Temor de Deus, um profundo respeito e reverência por Deus, reconhecendo sua grandeza e poder. Os católicos acreditam que esses dons são concedidos aos fiéis através do sacramento da confirmação, e que é importante desenvolver e usar esses dons para viver uma vida cristã plena e para servir aos outros em amor e serviço.